Música Fast Delivery Patos, facilitando a sua escolha e agilizando o seu pedido. Olha, dia 8 de março é comemorado o Dia Internacional da Mulher e para celebrar essa data tão importante, o Fórum Miguel Sátiro preparou uma programação especial com várias atividades que só encerra sexta-feira. Com palestras, exposições e rodas de conversas, o Fórum Miguel Sátiro está realizando uma semana inteira de homenagem às mulheres. São tantos temas tratados para a mulher que um dia seria pouco, então nós pensamos numa semana inteira. Os trabalhos foram iniciados ontem com o apoio irrestrito do presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Márcio Murilo e da mesa diretora do tribunal. E na manhã de ontem, nós iniciamos os trabalhos com a plantação de mudas da planta Flor do Deserto, para mostrar a fortaleza da mulher. Posteriormente, tivemos a abertura com a doutora Isabela José Anis, juíza da primeira vara de patos, onde ela falou sobre a luta das mulheres. As palestras estão sendo realizadas no átrio do Fórum Miguel Sátiro. E nesta terça-feira, a palestra foi com a subtenente Valquírio Oliveira, com o tema 29 anos de desafios e conquistas. O convite foi para falar um pouco da experiência da mulher no campo da Segurança Pública, a polícia militar, no caso. Então, assim, foram desafios que superamos, que valeu a pena. Como foi dito aí, foi a ingressão, você ingressar num mundo, num ambiente 100% masculino, onde você também encontrou muita rejeição por parte dos companheiros de início, até por imaginar que atividade vão desenvolver, não tem capacidade de enfrentar a criminalidade. Essa situação que era nova, tanto para a gente como para eles, na verdade. Mas, ao chegarmos, fomos aos poucos mostrando realmente para que nós estávamos ali. Tínhamos conquistado aquele espaço, nos pertencia por direito, e que nós iríamos no dia a dia mostrar nossa capacidade. E, ao longo de 33 anos, que as primeiras mulheres que ingressaram, em 97, então, hoje, em janeiro, a gente já pode dizer que a polícia feminina tem 33 anos na instituição, e podemos olhar, sim, e perceber. Tivemos muitos desafios, muitos obstáculos, mas também muitas conquistas. A psicóloga Gorete Rezende falou da importância de um evento como esse, em homenagem às mulheres. Eu acho que é para a gente poder parar um pouquinho a mulher, né, no trabalho, ou no dia a dia. Hoje tem muitas atribuições, né, e muitas vezes não tem tempo para parar, nem para se cuidar, nem para refletir a sua prática, nem para refletir a sua vida. Então, você tirar um tempinho do trabalho para poder ouvir outras mulheres contando suas experiências, partilhando suas experiências, e pensar um pouco sobre você mesmo, sobre como você tem se cuidado, o que você tem feito por você, ajuda muito para que a gente possa desenvolver melhor o nosso trabalho aqui no Fóra, e sermos pessoas melhores. Será uma semana inteira de eventos, com palestras, roda de conversa, com uma programação diária. O encerramento será na sexta-feira, com uma missa celebrada pelo Padre Joácio Nóbrega, às 7h30 da manhã, aqui no Fórum Miguel Sá. Amanhã, quarta-feira, teremos a presença da doutora Macília Lopes, com uma boa palestra para todas as mulheres, e, em seguida, a empresa Embeleze, que também se tornou parceira nessa Semana Internacional da Mulher, que vai apresentar todo o seu trabalho e fazer a exposição e demonstração dos serviços oferecidos por aquela empresa. Na quinta-feira, nós teremos uma palestra com a doutora Maria Goretti de Resenha, de psicóloga, que tratará do tema, será uma roda de conversa, os autos cuidados. E também teremos a presença da doutora Fran Lima, da Salute Center, que fará também uma palestra aqui no Fórum. E, na sexta-feira, encerraremos os trabalhos, com a celebração da Santa Missa, e também um café, não só para todos que fazem parte do Fórum Miguel Sátiro, mas para todas as pessoas aqui presentes. Quer comodidade e facilidade para a sua vida? Agora, em Patos, você tem uma excelente opção para fazer os seus pedidos sem sair de casa. É o Fast Delivery, o aplicativo mais rápido e barato do Brasil, disponível nas principais plataformas digitais. É grátis e fácil de baixar. No Fast Delivery, você encontra os estabelecimentos cadastrados com os melhores produtos da cidade, sem contar as promoções preparadas especialmente para os nossos clientes com novidades exclusivas. O seu pedido pode se transformar em desconto. É só ficar de olho nas ofertas. Condições especiais, qualidade e segurança, entrega garantida é com o Fast Delivery Patos, facilitando a sua escolha e agilizando o seu pedido. E aí E aí E aí E aí